As inscrições são válidas até o dia 12 de novembro e servem não apenas para atletas e equipes já formadas, como também para empresas interessadas em apoiar um projeto esportivo. Eu converso com o secretário de Esportes e Lazer. Secretário, como que funciona isso? De que maneira o atleta, a equipe ou a empresa precisa dar entrada nessa documentação? Até o dia 12 de novembro as inscrições estão abertas para que sejam apresentados os projetos esportivos. A lei é muito simples. A empresa pode utilizar 50% do ISS ou do IPTU devido para apoiar e incentivar um projeto esportivo, seja ele de uma equipe de alto rendimento ou de um atleta individual. Então é uma ótima oportunidade para que empresários possam fazer um trabalho social investindo em alguma modalidade ou também contabilizando o retorno de marketing em cima de algumas modalidades de alto rendimento da cidade. Quantos projetos foram aprovados no ano passado que funcionaram esse ano? O ano passado nós aprovamos 68 projetos que terminam agora no final de novembro, de dezembro. Além das equipes fixas, já pré-estabelecidas, acompanhadas pela prefeitura, essas precisam também renovar esse contrato? Sim, o projeto é anual, então as empresas interessadas também precisam fazer renovação e apresentar novos projetos para cada ano. E isso é válido apenas para a equipe de alto rendimento, grandes competições ou não? Um atleta sozinho, individual, como no caso do surf, também pode participar? Sim, nós temos vários atletas individuais em modalidades como surf e hipismo e outras modalidades que são projetos individuais por um atleta. Isso é possível. E também existe a possibilidade de as empresas estarem ligando a sua marca ao projeto Atleta Cidadão. Também é possível apoiar as categorias do projeto Atleta Cidadão. Então, muito obrigada pelas informações. Quem quiser obter mais detalhes sobre as inscrições, pode acessar o site da prefeitura. É o sjc.sp.gov.br. Kellen Reis de São José dos Campos para o Bande Cidade. Kellen Reis de São José dos Campos para o Bande Cidade. Obrigado.